Olá! Então, vamos fazer a correção da página 216, acompanhando a professora lá na apostila, a correção da atividade de ontem. Então, lá no número 1, letra A, conte um a um número de quadrados, 40. Letra B, fazer o registro, né, por meio de como é que se compõe esse retângulo. Então, 4 vezes 10 quadradinhos ou 10 vezes 4 quadradinhos igual a 40. Virando a página, então, compor o número 30 usando a adição de parcelas iguais de duas maneiras diferentes. Eu não sei como vocês fizeram, mas a prof fez 15 mais 15 igual a 30 ou 2 vezes 15 igual a 30. 6 mais 6 mais 6 mais 6 igual a 30 ou 5 vezes 6 igual a 30. Aqui, quantos quadrados em cada mosaico? 20 no do Luan e 20 da Vitória. Escreva a multiplicação que possibilita encontrar o total de quadrados do mosaico de Luan. 4 vezes 5 igual a 20 ou 5 vezes 4 igual a 20. Luan e Vitória pintaram a mesma quantidade de quadrados de cada cor? Não. A Vitória pintou 10 de verde e 10 de laranja e o Luan 2 amarelos e 8 lilás. O que há de diferente na forma de cada um, que cada um coloriu o seu mosaico? Luan coloriu a partir de colunas e a Vitória coloriu a partir de linhas. Essa é a resposta correta. Agora vamos virar a folha na página 218. Ali vocês vão ter uma atividade bem legal para fazer agora. Na malha quadriculada a seguir, construa 6 retângulos diferentes. Cada um deles deverá ser composto por 18 quadrados amarelos. Depois escreva uma multiplicação para cada composição. A prof fez essa atividade, mas olha gente, não é para copiar tudo que a prof faz, tá? É para só tirar a ideia e fazer da sua maneira. Lembrando que todas as malhas têm que ter 18 quadradinhos. Vocês podem escolher quantas linhas e quantas colunas vocês vão fazer para chegar no 18, certo? Então, a prof fez aqui 4 opções. A prof fez aqui, ó, 3 linhas com 6 quadradinhos. 3 vezes 6, 18. Aqui a prof fez, ó, 2 linhas. Aqui a prof fez 9 linhas com 2 quadradinhos, igual a 18. Aqui, ó, aqui a prof fez 6 linhas com 3 quadradinhos, igual a 18. E aqui eu fiz uma linha com 18 quadradinhos. Então, aqui 3 vezes 6, 18. 9 vezes 2, 18. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 18, 18. Agora, tirando essas ideias, vocês vão fazer numa folha, ali na apostila pode ser, né? Se quiser fazer numa folha primeiro, para depois copiar, fica legal, mas pode fazer direto numa folha. Então, fazer esse quadriculado aqui com 6 retângulos diferentes. Retângulo, gente, é isso daqui, ó. Aqui o retângulo está assim, aqui está assim, aqui está assim, aqui está assim. Tem que formar retângulos. 6 diferentes, certo? Até a próxima aula.